Fala rapaziada, beleza? Hoje galera a gente está em Florianópolis, na verdade nós já chegamos, acabamos não filmando lá a nossa vinda e a gente veio atrás de duas scooters, de duas não, a gente veio para dar uma olhada em algumas scooters, a gente nunca comprou scooter, nunca mostramos scooter, nunca trouxemos nada a respeito de scooter no canal. A gente teve uma PCX até hoje, né? É, e na época que a gente teve essa PCX era uma, não lembro o ano, mas isso, nossa, não tinha canal no YouTube, não tinha nada, então a gente não conseguiu gravar nenhum conteúdo e daí nessas pesquisas que a gente estava vendo, a gente viu que tem a tal da NMAX, a PCX, tem uma NMAX nova que foi lançada agora há pouco tempo e ficou curioso, né? Tem a XMAX, tem a ABV que tem vídeo falando. Desse mercado de moto, né? Tem muita gente que procura, muita gente que tem dúvida, então a gente resolveu vir para Floripa, a gente selecionou algumas motos, né? Lógico, fizemos o contato antes lá em Itajaí para não perder a viagem, né? Selecionamos NMAX, selecionamos PCX, tudo motos 2019, 2020, 2018, motos mais novas, né? E vamos ver, cara, vamos ver o que vai dar, vamos ver se a gente encontra, se a gente fecha alguma coisa e na medida que for acontecendo aí, a gente... Cara, eu tenho que olhar para a câmera, cara, eu olho para mim, a câmera é aqui, ó. Aí na medida que for acontecendo aí, que a gente dá uma olhadinha na moto, vê se vai dar negócio, a gente vai mostrando aí as motos para vocês, vamos ver se a gente consegue levar alguma para a loja, né? Então quer dizer, vamos fazer algum conteúdozinho, alguma coisa bacana, também falando um pouco mais dessas scooters aí, motos que a galera gosta muito de andar na cidade, de usar para trabalhar, então acho que vai ser... vai dar para gerar um conteúdo bem legal, né? Para dar uma diversificada no conteúdo, para pegar mais estilos de moto para vocês, né? E como todo mundo sabe, a nossa loja é pequena, né? Então se o mercado de moto grande está ruim, a gente acaba ainda atrás de outras motos, né? E as scooters parece que são motos legais, motos boas e vai gerar um conteúdo bacana para vocês aí que acompanham a gente. Então vamos tocar, a gente já, assim que vê, assim conseguir alguma coisa, a gente já mostra para vocês aí nesse mesmo vídeo, até daqui um pouco. Está aí, pessoal, a nova scooter do canal, é uma N-Max, ano 2018, a gente queria trazer duas scooters, a gente foi atrás de uma PCX para fazer comparativo com as duas, que são rivais aí na categoria, mas acabou não dando negócio na PCX, trouxemos essa N-Max, é uma moto ano 2018, único dono, todas as revisões feitas na concessionária, a última fase em 10 dias que foi feito, foi trocado tudo que tinha para ser feito na moto, então a moto está muito nova, estado de nova, realmente. Então para quem está procurando... Deixa o carro passar. Então para quem está procurando uma scooter, fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai trazer bastante conteúdo sobre essas motos e se a gente conseguir, vamos atrás de uma PCX também para trazer para vocês uma avaliação também da PCX. Valeu, pessoal, não esquece de deixar aquele like aí, acompanha a gente também lá no Instagram, o link está na descrição, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e valeu, até os próximos vídeos. Descarreguei aqui a moto, cara, então para a gente finalizar o vídeo vou só mostrar alguns detalhes a mais da moto, da N-Max 160 2018. Essa moto, galera, ela tem um modelo aí um pouco mais novo, 2020 ou 2021, se eu não me engano. 2020, 2021, ele muda alguns aspectos aqui da dianteira, né? Enfim, é uma moto que apesar de ser o mesmo motor, ela tem algumas diferenciais em relação a essa 2018. Quando a gente fazer o vídeo de avaliação dela, a gente fala um pouco mais sobre isso. Porém, é uma moto bem nova, como o Guilherme falou, ela foi toda revisada na concessionária até seus 34 mil quilômetros, que é a quilometragem atual dela. Então, está muito inteira, está muito conservada, está totalmente original esse N-Max. Cara, umas coisas que me agradaram bastante da Scooter, é um dos primeiros contatos, na verdade, que eu estou tendo, né? Eu andei já de PCX, mas há muito tempo atrás. Essa moto aqui, eu achei que seria uma moto bem fraca, uma moto ruim de andar, uma moto que não tem motor, mas realmente, cara, anda legal a moto. Ela é uma moto robusta, é uma moto grande, né? Ela tem essa carenagem, então é uma moto toda fechada. Então, ela é uma moto que no trânsito, cara, ela não fica aquela motinha magrinha, como uma bis, por exemplo. Ela tem um pouco mais de robustez, ela se impõe melhor no trânsito. Então, isso eu gostei, ela não tem aquele aspecto de moto frágil. Realmente, parece uma moto um pouco maior, apesar de ter apenas 160 cilindradas. Muito bacana. Isso aqui é o detalhe, é uma moto que a transmissão é CVT, né? Isso a gente vai falar melhor no vídeo de avaliação dela. Mas algumas coisas que me agradaram, olha só, galera, olha que bonito. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui o farol. O farol, na verdade, com a chave virada, ele só liga essa luzinha de posição, né? Que é a loja, né? Isso aqui dá de botar LED e vai ficar bem legal, porque o farol da moto, baixo e alto, é de LED. Para ligar a moto, a gente tem que apertar aqui. Deixa eu tentar ligar aqui. Isso aqui é um dos freios dela, tá? Não é embreagem. Então, eu boto. Então, olha lá, ó. Como fica bonito o farol. Esse seria o farol alto, né? O farol baixo, desculpa. E aqui, o farol alto. Então, todo o conjuntinho de farol aqui, ó, é LED. Tanto farol alto, quanto farol baixo. Isso bonito, ficou bem bacana, tá? A traseira, cara, também. Ela, apesar de ser uma luz halógena aqui, a parte de cima, onde freia a moto, também é LED. Quer ver? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, essa parte de cima é LED. A moto é engraçada, porque para ligar ela, né? Se ela tiver no pezinho, ela não liga, né? Porque, por conta do sensor aqui, não tem como ligar ela no pezinho. Agora, no cavalete central, sim. No cavalete central, tu bota o pezinho para cima, deixa o cavalete. E ela liga normalmente. Uma curiosidade, olha lá. Ela está no cavalete. Se eu acelerar a moto, ó. Ela já anda. Porque ela não tem neutro, na verdade, né? É uma moto que não tem marcha. Então, é uma moto que não tem neutro. Então, olha aqui o painel, painelzinho completo, mas não tem neutro, não tem nada. Luz do ABS. Então, ah, tirei do cavalete central, botei no chão, ela já vai andar. Vamos desligar ela aqui. Então, isso é muito engraçado, cara. Se a moto estivesse no pezinho lateral aqui, para ligar eu teria que estar em cima dela e com o pezinho para cima. Aí eu consigo ligar a moto. Se ela tiver com o pezinho para baixo, igual uma CG, igual uma Bis, por exemplo, não tem como ligar porque a moto não tem neutro. Só no cavalete central ou com tudo para cima e a pessoa sentada na moto. Outra coisa legal, os pneus dela, o desenho de pneu é um desenho bem esportivinho. É uma moto que é legal, cara. Gostei bastante. O porte da moto é bonito. Não é... Claro, tem que gostar de scooter. O cara que não gosta de scooter, é evidente que não vai se agradar numa moto dessa. Mas para uma scooter, eu achei o porte dela bem bacana. É uma moto bem robusta. Me agradou bastante esse conjunto de LED da dianteira. Galera, para vocês que estão procurando o Minimax, pensam em adquirir uma ou uma de suas concorrentes. Não percam também os próximos vídeos. Que o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquele vídeo tradicional de pontos positivos e pontos negativos. E também vamos fazer aquele vídeo de teste completo. Vamos rodar com ela na cidade, que é para onde ela foi projetada. Ela é uma moto projetada para o uso urbano, a scooter. E vamos também pegar uma rodovia, uma BR-101. Vamos dar uma aceleradinha com ela na BR para ver também como a moto se comporta. Apesar de não ser a proposta dela, a gente quer ver também o comportamento dessa scooter na BR. Então, rapaziada, muito obrigado por quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Valeu!